A gente só precisa descer na rua. Tá, eu consigo. Sua puta doida. Será que você sabia o que tava começando? Mas o que é isso? Ótimo. Emite no acampamento de cicatrizes. Não devia deixar as coisas jogadas. Não devia deixar as coisas. Não devia deixar as coisas jogadas. Que amor. Apesar de ser meio zoado. Não devia deixar as coisas jogadas. 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 Porra. É só continuar aquecendo. Não devia deixar as coisas jogadas. Então, a gente deveria ajudar a procurar as coisas jogadas? A Emily vai levar um grupo pra floresta ao bordo do solo. Ela vai achá-las. Ótimo. Que a nossa profetisa faça justiça com as apóstata. Que sirvam de exemplo pros outros. O que? É uma matrisa! Não devia deixar as coisas jogadas! Não. A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A. Ah! Sabe o eu, focamos ela! Ela em cima! Desculpa, desculpa! 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 Tony. Desculpa! O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso?